Então agora para o nosso giro maroto das notícias mais lidas no nosso site e eu quero começar com um susto, na verdade um baita de um susto que o Sidney Magal deu na galera que é fã dele. Ele estava fazendo uma apresentação numa unidade do SESI aqui no interior de São Paulo e de repente ele começou a passar mal. A galera ficou super preocupada, lógico que isso foi durante o show, tá gente? Vocês devem ter visto isso acontecer nos últimos dias e aí o que aconteceu? Ele teve que ir para trás do palco, começou a ser atendido pelos médicos nesse show e aí a galera identificou que ele estava com a pressão super alta. Teve gente na internet, internet né galera? Então o pessoal fala o que não faz ideia, teve gente dizendo que o Sidney Magal tinha morrido. Aí o que ele fez? Ele gravou um vídeo, essa é exatamente a imagem que ele passa mal, tá vendo? Que ele começa a ser atendido. Ele gravou um vídeo então agora dizendo que está tudo bem e ele deu uma ironizada ainda. Ele dá uma brincada super bem humorado. Nesse dia aí do show ele foi atendido pela equipe médica que estava de plantão, inclusive no camarim. Ele é tão dedicado com o que ele faz que ele levou o microfone e continuou cantando no camarim com a galera tipo medindo pressão, tentando fazer o atendimento. Mas aí ele gravou agora esse vídeo para falar que está tudo bem de um jeito no mínimo curioso e engraçado. Era só o bom humor dele apesar da situação. Olá pessoal, queridos admiradores do Sidney Magal. Sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum cover e é por isso que eu estou dando uma satisfação do que me aconteceu, que foi na hora uma subida, uma alta muito grande de pressão e imediatamente quando foi atendido foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se tornado uma coisa muito grave caso eu não tivesse sido atendido imediatamente. E já estou sentando, levantando e acredito que as pernas tremendo vocês só vão ver agora nas músicas que eu danço. E olha lá, portanto fiquem tranquilos, um grande beijo, muito obrigado pelo amor de todos vocês e um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira, que são aqueles que disseram que eu até já morri. Olha aí, hein? Não morri não porque morto não fala. Quem diria que eu ia dizer essa frase? Um dia, quem sabe depois de morto, eu até volto para continuar falando, porque eu gosto de falar e eu gosto de cantar. E breve, assim que eles permitirem, estarei de volta. Tudo de bom.